É na paradisíaca zona de Troia que se situa a casa em destaque do programa desta semana. A uma hora de distância de Lisboa, com uma envolvente de rara beleza, o complexo Troia Resort tem vindo a consolidar-se como um destino de lazer e de pura descontração. O apartamento localiza-se numa zona central do complexo, paredes meias com a marina, com o casino e tem a praia, a escassos minutos a pé. De tipologia T1 mais 1, o duplex ocupa uma área de 130 metros quadrados. O primeiro piso é composto por uma sala ampla com varanda, cozinha e um escritório. Já no piso superior está a suite devidamente complementada por uma varanda, que tem uma vista aberta que transcende a marina e se prolonga até à Baía de Setúbal e à Serra da Arrábida. Totalmente mobilado e equipado, com capacidade para seis pessoas, o apartamento tem ainda parqueamento garantido e a possibilidade de acesso à piscina, aos restaurantes e comércio. Uma casa talhada para desfrutar bons momentos da vida.